Saiba o que funciona durante o superferiado criado pelo governo do estado para conter os casos de covid-19. Um ano após o primeiro caso da doença em Campina, número de infectados e mortos não para de subir. Vigilante é morto durante a emboscada em areia. E ainda no dia do circo as dificuldades enfrentadas pelos artistas durante a pandemia. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando os detalhes do decreto publicado hoje pelo governo da Paraíba que antecipa três feriados e cria mais um, deixando a próxima semana inteira de feriados no estado. As medidas são válidas para os municípios classificados em bandeira laranja e vermelha e incluem Campina Grande. Podem abrir estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação, clínicas e hospitais veterinários, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e revendedores de água e gás, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde e à higiene, feiras livres, agências bancárias e casas lotéricas, exceto nos dias 27 e 28 de março e 2, 3 e 4 de abril. Cemitérios e serviços funerários. Atividades de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos em geral. Serviços de call center. Segurança privada. Empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet. As lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de informática durante o prazo mencionado poderão funcionar exclusivamente por meio de serviço de entrega de mercadorias, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao controle de pragas urbanas, órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação em geral, serviços de assistência técnica e manutenção, óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos hospitalares, empresas prestadoras de serviços de mão de obra terceirizada, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio atacadista de medicamentos, serviço de transporte de passageiros e de cargas, hotéis, pousadas e similares, assessoria e consultoria jurídicas e contábeis, indústria, restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres somente poderão funcionar até nove e meia da noite, exclusivamente por meio de entrega em domicílio. Estarão fechados estádios, ginásios, centros esportivos e os parques pertencentes ao estado. As missas, cultos e cerimônias religiosas presenciais também seguirão suspensos neste período. Repartições públicas, à exceção das secretarias de saúde, segurança e defesa social, administração penitenciária, desenvolvimento humano, fazenda, administração, Cajepa, Fundac e Codata. Olha, e amanhã, dia 27 de março, faz um ano que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Campina Grande. Infelizmente, 365 dias depois, os casos não param de subir e a situação parece sem controle. Era março de 2020, dois dias depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 na Paraíba, o então prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, usou as redes sociais para anunciar medidas preventivas. Dentro das necessidades, nós estamos informando mais uma série de medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A primeira delas é o fechamento dos shopping centers, a determinação também de fechamento das lojas da parte central de Campina Grande. Dia 27 de março de 2020, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 aqui em Campina Grande. De lá para cá, os números só fizeram aumentar de uma forma assustadora. Até agora, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 23.502 casos foram registrados. 22.157 pessoas se recuperaram, mas 608 pessoas perderam a vida para a Covid-19. É quase duas mortes por dia na cidade. Em 12 meses, são centenas de histórias interrompidas e vidas marcadas para sempre. A família desse editor de vídeo pegou a Covid no mês passado. Hoje, ele vive entre o alívio de estar se recuperando e o luto. Quando procurou o atendimento médico, Ragnin foi orientado a fazer o tratamento preventivo. Dias depois, a doença evoluiu e ele teve que ser internado. Passei cinco dias internado no Dom Pedro, tive um comprometimento a priori de 25%, depois agravou para 50%. Depois que eu fui para o Dom Pedro, recebi, fui muito bem tratado e graças a Deus consegui lá me recuperar. O pai seguiu o mesmo tratamento, mas também não melhorou. Teve que ser entubado e acabou não resistindo. Foram dias difíceis, ele lutou até onde ele pôde. O que eu posso dizer é que ele se cuidava muito, a gente sempre se cuidou muito, pelo fato da gente trabalhar com eventos, com pessoas. As histórias de mortes e de famílias destruídas passaram a fazer parte do dia a dia de quem está na linha de frente do combate à Covid. A gente passa a conviver com aquele paciente, passa a conviver com aquele familiar, então a gente acaba se apropriando da dor daquele paciente, da dor daquele familiar. O único avanço até hoje foi a chegada da vacina. Mesmo assim, não existem doses para todos. As gotas de esperança estão sendo aplicadas nos idosos. Mas se o tratamento não avançou, o vírus sim. Hoje, segundo os especialistas, existem variações do vírus que agora infecta mais rápido e atinge os jovens. As medidas de proteção são as mesmas de um ano atrás. E pela quantidade de infectados, leitos ocupados e alta no número de mortes, parece que 12 meses não foram suficientes para ensinar para muita gente que distanciamento social e álcool em gel podem salvar vidas. E ainda no assunto pandemia, a Diocese de Campina Grande informou que o Domingo de Ramos será realizado de forma diferente nas 70 paróquias da Paraíba. Dessas, 46 celebrarão com portas fechadas, incluindo as 25 de Campina Grande. As cidades que irão celebrar a data com a presença dos fiéis, os padres entrarão em contato com as autoridades locais, a exemplo de Massaranduba e Alagoa Nova, onde a Missa de Ramos será celebrada com 30% da capacidade. Em Campina Grande, a Missa será transmitida pelas plataformas digitais da Diocese. Vamos falar agora de solução? Você que tem financiamento de carro, moto, caminhão e está com parcelas altas, busca e apreensão ou parcelas atrasadas, já não sabe mais o que fazer, né? Está quase perdendo o veículo ou até mesmo já perdeu o seu bem pela busca e apreensão, pode parar de sofrer. A Cete Capital tem a solução para você. Reduzimos sua dívida em até 80%, isso mesmo, 80% tudo garantido em contrato. Não somos revisional, portanto não há ação judicial e seu nome não fica na lista negra dos bancos. A Cete Capital é uma empresa com mais de 17 anos no mercado e com mais de 100 escritórios espalhados no Brasil. Já tem mais de 10 mil casos solucionados só aqui na Paraíba. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 839-936-4296, repetindo, 839-936-4296 e agende a sua avaliação sem compromisso. O pessoal está de plantão esperando a sua ligação. Veja a seguir nas notícias policiais, dono de loja de calçados é preso, acusado de sonegação fiscal. E ainda a vigilante morre após emboscada em areal. E a gente volta com as notícias policiais. Dois vigias de rua foram baleados na madrugada desta sexta-feira em Areal, no Bras de Paraibano. Um deles, de 35 anos, não resistiu e morreu no local. O outro vigilante de 29 anos foi atingido no braço. Tudo aconteceu por volta das duas e meia da madrugada de hoje em uma rua que fica por trás do cemitério da cidade de Areal. Foi justamente neste local que os dois vigias noturnos foram emboscados. Um deles morreu no local. O outro foi socorrido para o hospital de trauma e não corre risco de morte. Na rua onde ocorreu o crime, a reportagem tentou falar com os moradores. Porém, ninguém quis se manifestar sobre o caso. No entanto, o que se sabe é que foram ouvidos cerca de 10 disparos efetuados por dois homens que estavam numa moto. A vítima fatal foi Elenilson Santos Oliveira, que tinha 35 anos de idade. Ele morava na rua Balbino do Carmo, no centro de Areal. Familiares dele atenderam a nossa equipe, mas não quiseram gravar entrevista. Elenilson era pai de três filhos, inclusive um nasceu dez dias atrás. Já o vigia baleado no braço, Pedro da Silva, não quis falar sobre o caso. A investigação do crime fica sob a responsabilidade do núcleo de homicídios da 12ª Delegacia de Polícia Civil em Esperança. E ainda nos registros policiais, o dono de uma rede de calçados aqui da Paraíba foi preso, condenado a 11 anos de prisão por sonegação fiscal. Nós cumprimos um mandado de prisão da execução penal de Campina Grande. Era Ivan Leandro de Oliveira, dono do grupo Tiago Calçados, por ordem da execução, já cumprimento de pena. Ele hoje tem 11 anos e 9 meses, será cumprido em regime fechado. Importante que isso seja divulgado, porque sonegar dá cadeia, entendeu? As pessoas podem cumprir pena, sim, por crime de sonegação fiscal. É um crime que traz muito prejuízo para a sociedade, e nós trabalhamos combatendo essa criminalidade. Nesse caso, como é que foi essa situação? Ele já havia passado por um processo e agora houve esse cumprimento? Ele responde a decenas, na verdade, de ações penais aqui em João Pessoa, em Campina Grande. Em Campina Grande, nós conseguimos concluir essas ações, já transitaram em julgado, e nada nos resta que não seja fazer cumprir a pena. Nesse caso, já vai se encaminhar diretamente para um presídio? Tem algum momento que ele pode recorrer? Mas não, né? Como está transitado em julgado, ou seja, é uma ação que não cabe mais recurso. Então, não tem mais recurso, apenas ele vai cumprir a pena. Será a parte agora de execução penal. Atualmente, ele está condenado com trânsito em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso por 11 anos e 9 meses. Mudando de assunto, a gente vai à Brasília com a nossa correspondente Fernanda Martinelli. Ontem, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2021. Esse texto, que já foi aprovado pela Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional, acabou sendo analisada com atraso, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina os gastos que a União pode fazer durante o ano, que deveria ter sido aprovada em julho de 2020, só foi aprovada em dezembro do ano passado. E a Lei Orçamentária Anual, que autoriza esses gastos, que deveria ter sido aprovada em dezembro, só foi aprovada agora. No esforço concentrado, já que o último prazo era o dia 30 de março, deputados e senadores, através de uma sessão híbrida, acabaram aprovando o texto do orçamento. Quem falou sobre essa análise e aprovação dos gastos do governo federal, foi o líder do Democratas na Câmara dos Deputados, o parlamentar paraibano, Efraim Filho. Essa votação do orçamento permite destravar recursos importantíssimos para serem investidos na saúde, na estruturação da rede hospitalar, tanto dos estados, como dos municípios, como na rede federal. Ajuda também a ter a previsão de recursos para investimentos nos municípios. A bancada da Paraíba trabalhou de forma muito dura para poder ter esses recursos. A seguir, como foi a partida entre Botafogo e Ceará pela Copa do Nordeste, E ainda um dia do circo, sem muitos motivos para comemorações. E a gente volta falando de futebol. Pela Copa do Nordeste, em jogo isolado nesta quinta-feira, em João Pessoa, o Botafogo recebeu o Ceará e fez uma partida bem disputada, mas acabou cedendo o empate. O primeiro gol da partida veio aos 34 minutos no primeiro tempo, em uma arrancada impressionante de Joaquim. Ele pega a bola no início da área do adversário, atravessa o campo inteirinho, toca para o Elton, que marca o gol. No início do segundo tempo, Eduardo cruza. Jael, dentro da pequena área, de carrinho, empata. O Ceará ainda teve esta chance. Mendonça entra na área e é derrubado por Rodrigo Ramos. Vina vai para a cobrança e manda no travessão. E termina mesmo assim. Ceará um, Botafogo também um. Olha, e por causa do novo decreto estadual, com medidas restritivas, o início do campeonato paraibano, que estava previsto para este final de semana, está suspenso. Olha, amanhã, dia 27 de março, é comemorado o dia do circo. A data seria de festa, mas neste ano é cercada de preocupações e também por muitas dificuldades enfrentadas pelos artistas circenses, já que os espetáculos estão mais uma vez suspensos devido à pandemia. Uma das formas mais antigas de entretenimento está pedindo socorro. A pandemia fez com que shows e apresentações artísticas fossem suspensas em todo o país. E isso inclui o circo. O circo é mágico, ele consegue levar alegria, emoção para as pessoas. Sem contar que o circo é o meio mais popular de arte do Brasil. Isso sem dúvida nenhuma. O circo é a mãe de todas as artes. Neste circo instalado ao lado do Terminal de Integração das Malvinas, os artistas matam a saudade ensaiando no picadeiro. Mas claro, sem plateia, sem público, não existe renda. Sem renda, fica difícil sobreviver. A gente, infelizmente, a gente depende da bilheteria do circo. Sem bilheteria não tem como a gente sobreviver, né? Tudo fica difícil, mas eu acho que não está difícil só para mim, para todos que têm circo. Hoje, no circo, estão 18 adultos e 4 crianças. Sem ter como se manter, nas últimas semanas, 4 pessoas já deixaram o circo. Eu digo, não tem espetáculo, não tem renda. Então, eles foram para casa, uns trabalham com outras coisas, outros de servente, e tem de sobreviver de todas as maneiras. Então, tudo difícil. Por conta do decreto, as apresentações não podem mais acontecer no circo. A lona teve que ser fechada. E aí, eles tiveram que tomar uma decisão bem drástica. E agora, o show tem sido nos semáforos do centro da cidade, onde eles estão pedindo por ajuda. A cada vez que o semáforo fecha, eles precisam ser rápidos. Um show curto, mas não em troca de aplausos. Os artistas do circo pedem ajuda para sobreviver. Você imaginava ter que passar por isso? Ou seja, sair lá do circo e ter que ficar aqui no sinal? Não, jamais, né? Mas, infelizmente, é a lei da vida. Sempre a gente passa por algum obstáculo. E esse é um deles que a gente está tentando superar. O que vocês esperam agora? A gente espera que tudo dê certo, que as portas abram e a gente volte a trabalhar. Porque a gente precisa trabalhar. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, aqui na TV Borborema. Boa noite e um ótimo final de semana. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto